Música Ações galerinha do Youtube tranquilo, aqui quem fala é o Portugue Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês Ligar Pokémon Bom galera, eu andei lendo os comentários do último vídeo aí e o pessoal está falando Nossa, você foi pilantra, você encheu de estátua na casa do Michael, o Michael não vai conseguir jogar Ele vai ficar puto com você, agora ele quer te pegar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que Mas vocês tem que lembrar que o Michael foi a pessoa que explodiu minha casa a primeira vez O Michael colocou a estátua na minha casa a segunda vez O Michael colocou a estátua na casa de outras pessoas que não conseguiram nem entrar no servidor Para você ter noção E ele aprontou um monte e vocês colocam ele como se fosse um anjo E começam a culpar a gente que foi lá E fez só ele tomar do próprio remédio Que foi ficar sem conseguir entrar direito E tem um monte de estátua para ele tirar Tanto é que ele não conseguiu fazer Ele só tirou e ficou por elas A gente nem roubou ele, a gente não fez praticamente nada Então a gente ainda foi bonzinho Ele ainda foi mais malvado que ainda deixou os meninos lá sem entrar no servidor durante um bom tempo Então eu achei que o pessoal que está falando mal Que está culpando aí o Portuga, que não sei o que, que está culpando o João Está todo mundo errado aí Que também tem pessoa que não está certa nessa história não A gente fez errado de ir lá e colocar a estátua A gente fez, não foi certo A gente só fez ele provar do próprio remédio A gente não fez basicamente nada de Mas não é isso que eu quero falar para vocês Hoje eu estou aqui porque eu preciso de mais pokémons novos E também se o Maiko for tentar fazer alguma coisa contra a gente A gente precisa estar forte Porque se for para resolver isso aqui Não vamos resolver na briga assim, explodir no caso dos outros Vamos tentar resolver isso numa batalha pokémon Então se ele for mesmo corajoso Ele vai desafiar aqui a equipe Rocket A gente vai ganhar honestamente Não honestamente não, porque a equipe Rocket é desonesta Mas a gente vai, dessa vez a gente vai abrir uma exceção A gente vai ganhar honestamente aqui numa batalha pokémon Então para isso eu preciso ficar forte E tem um pokémon especial que eu estou procurando Ele faz muito tempo que eu acho ele muito bacana Que é o Crocorock Eu sei que tem as outras evoluções antigas dele Bananê minha língua agora Eu sei que tem as outras evoluções dele anteriores Que é o Sandile e Crocodile Acho que é Crocodile Eu acho que ele evolui para Crocodile e é Crocorock E agora eu não sei, eu estou meio bugado agora Não vou saber o certo E esse pokémon ele é muito bom Porque ele é Dark e Terra Isso, ele é Dark e Terra Ele é um dos meus elementos E Dark é uma fraqueza contra Psico Então é uma coisa maravilhosa Porque a gente já está pegando uma das fraquezas do Michael E a gente pode usar ele como arma secreta Para a gente conseguir ganhar se vier uma futura batalha Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar alguém Que esteja Essas três evoluções O Sandile, o Crocorock e o Crocodile Para a gente ver se a gente consegue ele aí E a gente começa a fortalecer nosso time Então é isso que a gente vai fazer agora A gente vai procurar alguém que tenha esse pokémon Ou o Kaique ou o João aí Vamos ver se um dos dois pode me ajudar Eu sei que o João tem um Crocodile Mas acho que ele usa esse Crocodile Então eu não vou conseguir negociar com ele Eu acho que o Kaique deve ter Eu vou lá falar com o Kaique É isso que eu vou fazer Vamos lá falar com o Kaique Bom, eu acho que para esse lado aqui A casa do Kaique Eu acho que é ali, eu marquei Tem um spawn point na casa dele Deixa eu chegar ali Calma aí Eu estou com a roupa da equipe Rocket Deixa eu dar uma olhada É verdade, deixa eu tirar aqui Às vezes ele não sabe que eu sou da equipe Rocket Daí fica mais fácil eu negociar com ele Ele vai estar achando que eu estou querendo roubar ele Então é melhor a gente tirar a roupa aqui E falar com ele E também, se eu não me engano O Kaique também é do time do Maicon Então tem que tomar meio cuidado, né Mas vamos ver se Às vezes ele me ajuda, né Vai saber Às vezes ele não sabe que eu sou da equipe Rocket Ô Kaique, está aí, Kaique? Quem é que está aqui? É eu, velho Cadê você? Eu estou aqui Oi, e aí, Kaique? Beleza? Beleza, e aí, Portuga? Pô, mano, eu estava passando aqui perto de sua casa Eu fiquei sabendo que você está com um Pokémon que eu estou precisando, velho Ah, que Pokémon que é? Mano, é um crocodilozinho Eu não sei como fala o nome dele, mano Eu sou mal ruim para falar o nome desse Pokémon Meio estranho Sun... é Sun... é Sun... Sun delay É, e... isso mesmo É, ele é anti-evolução do... Como é que é o nome, velho? Esqueci a evolução dele, velho Eu acho que é Crocorock Eu acho que é, acho que é Mas tá, o que você quer? Você sabe que você está me devendo coisa, né? Ah, peraí, estou te devendo? Está me devendo Estou devendo o quê? Não estou lembrado não Bom, a gente fez um acordo há um tempinho atrás Que você tinha que me dar algumas Luckblocks, você lembra? Putz, faz tempo e sim Você não cobrou mais também Aí eu me esqueço, né? Lembra? Lembra do Mamoswine? Que você estava tanto precisando? Hum, é verdade Foi com você que eu consegui o Mamoswine, né? Putz, vou precisar pegar... Vou precisar pegar... Hum... Estou vou ficar te devendo Estou até com vergonha Eu não sei nem o que falar Como assim? Como assim, velho? Eu não tenho nada Eu não tenho nada para você ter noção Não tenho nada, 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 nada Ah, e eu fiquei sabendo Eu queria fazer uma perguntinha para você Bom, esses dias eu entrei aqui em casa E tinha um baúzinho escrito assim Um presente de um ladrão bonzinho Mano, eu não sei quem é esse ladrão Ele me deu também, acho que foi Cinco Luckblocks da sorte, cem por cento Ele deu três, ele me deu três Ah, ele foi egoísta com você Só deu três, deu cinco para mim? É, eu fiquei sabendo que está existindo uma equipe aí Equipe Rocket Me falaram esses dias Você sabe o que está passando aí por dentro? Mano, eu não sei de nada Beleza, posso te ajudar, Portuga Mas, ó, é o seguinte Eu vou querer, mano, as minhas Luckblocks Eu vou te cobrar, velho Eu vou te buscar Vamos fazer assim o seguinte Quando eu for fazer mais Luckblocks Eu vou te chamar Eu faço dois packs A gente abre tudo junto Caraca, dois packs, velho? Dois packs, a gente abre junto Combinado? Ah, beleza Mas, tá, você quer trocar aonde? Eu pensei que eu não tenho nada aqui Você não tem máquina? Não Peraí, vem cá, ó Eu já sei o que eu vou te dar Vou te dar um Pokémon Deixa eu ver que Pokémon que é Calma, calma Peraí, peraí Você é... Qual o... Qual o elemento que você é? Eu já estava até esquecendo a palavra que era Você é qual elemento? Voador e psíquico Voador e psíquico Ah, então, tem aqui um Pokémon perfeito para você Vem cá, chega aí, chega Eu vou... Qual? Ele vai até te conquistar Na primeira olhada Vem cá, cola aí, cola aí Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, vai... Mano, se eu já tiver eu não vou querer não Ó, vem cá, vem cá Você não tem Eu não tenho É totalmente novo no mercado Eu estou fazendo aqui um negócio perfeito para você Ele foi totalmente feito para você Fica vendo, ó Você vai se apaixonar quando você vê ele Foi Peraí Não está indo não Eu entendi porque está... Peraí Normalmente Tem uma coisa que acontece aqui Que dá conflito no mod Aqui, ó Sempre dá esse conflitinho aqui E é uma bosta Peraí Já estamos trocando aqui Aqui, aqui, ó Já vou... Preparado de novo agora? Vou jogar ele para você Fica vendo Foi Ai, que bicho feio Para Olha só, mano Que bonitinho Muito feio, velho Ô, louco Mas ele é... Ele é voador? Lógico, ele é voador Mas ele é level 1, velho Que Pokémon é esse? Nunca ouvi falar na minha vida Mano, é um Pokémon fóssil, velho Você não vai encontrar ele em outro lugar no mundo Dificilmente você vai conseguir ele Além disso, ele é voador e pedra Já viu o Pokémon voador e pedra? Não, não vi Então, é sua chance de você conquistar esse Pokémon aqui Tá, me dá essa parada logo Vai, ó Eu só quero nessa aqui, bloco, velho Eu não quero esse Pokémon feio aí Dá, dá aqui Vai, 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 vai Peraí, quando ela vai trocar? Não sei Vai ter que ir lá no meio Ou na sua casa Peraí É longe A casa do Michael aqui não tem alguma coisa para trocar? A casa do Michael aqui do lado Tem para trocar lá? Acho que tem Tem? Então vamos lá Não sei Acho que não, não tem Não tem Tá, vamos lá, vamos lá, vai Tá, chegamos aqui Eu acho que ele tem uma máquina de troca dentro do ginásio dele Aqui para trocar aqui a gente está fazendo negócio Ó, dá um gagueja Dá um gagueja Cadê, cadê? Qual que é o teu Pokémon? Aí a gente vai trocar já Não, não vai ser assim não, mano Manuzinho Ok Ó, se você Se eu souber que você está pisando na minha casa Eu vim te buscar, hein? Oxi Conversa estranha é essa aí? Estava trocando alguma Eu sei, eu sei Sobre essa sua equipezinha Você está ligado que eu sou da equipe do Michael, né? Você é da equipe do Michael? Eu não sabia Eu sou da equipe lunar E é isso, amigão Ah, entendi, entendi Fiquei sabendo que o Mike quer pegar a equipe Rockish, né? É, vai pegar Vai pegar você Principalmente você Ele não quer mais ninguém Só você, velho E eu? Então quer dizer que ele vai descontar o que aconteceu aqui? É, vai descontar Mas ó, é o seguinte, ó Eu vou fazer essa troca com você Porque o problema não foi comigo, tá ligado? E aconteceu antes de eu entrar Para a equipe lunar Então ó, você presta atenção Eu vou buscar as minhas Leck Blocks Eu vou querer as minhas Leck Blocks Você vai ter que me dar Porque eu estou te ajudando Você vai ter que me ajudar também Não, ok A gente combinou lá Está certinho lá Quando eu for abrir a Leck Blocks A gente vai trocar Vai, você está enrolando já demais Eu estou aqui faz tempo aqui Beleza, vai Põe seu Pokémon aí Beleza, pronto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver ele aqui Cadê? 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 Nossa Olha que bonitinho Que Pokémon é essa? O que? Camuflada É, é uma zica Eu falei para você É Pokémon Aqui a gente negocia com qualidade Já viu, né? Esses Pokémon que você roubou do Maicon? Que eu não roubei nada não Eu fabriquei esse Pokémon fóssil aí para mim Aham, sei Tá bom então, Portuga Mas então, Kaique Muito obrigado pela sua ajuda Eu vou indo aí Qualquer coisa se precisar Pode me chamar Que a gente conversa Tá, beleza Lembrando que eu quero minhas Leck Blocks Olha Falou Ai, beleza Estamos de volta aqui já na nossa casa E mano, eu consegui o Sandile, velho Eu estava muito querendo ele Porque depois que ele evolui Ele evolui para Krokorok, mano Krokorok é muito zica Que é um Pokémon Dark e Terra Que vai ser uma grande aquisição para a nossa equipe Porque a gente já tem Gelo e Terra É, Terra É, Metal e Terra Voador e Terra A gente tem Terra, que é o Grundle Eu acho que a gente Deixa eu ver o que mais a gente tem de Terra aqui Para a gente confirmar a nossa equipe E ver se a nossa equipe, tipo, já está bem forte É, eu tenho mais dois Grundles Que eu tenho que ver quais deles são fortes Eu li alguns comentários Dizendo que esse Serials É a melhor Naturi para Grundle Não melhor, sim Mas a melhor que eu tenho aqui no momento Porque como eu tenho três Grundles Pode ser que essa seja a melhor Naturi Entre os três meus Porque foi o que vocês disseram, né Eu vou confiar Porque eu não conheço muito sobre Naturi de Pokémon E também eu estou vendo que Ele não aumenta nem Ataque, nem defesa, nem special attack Nem algum tipo desses elementos aqui E nem diminui Então quer dizer que ele é balanceado Então parece que é bem bacana Essa Naturi dele Ajuda bastante Eu tenho também um Galad Que é psíquico lutador Que pode ser bastante interessante Que aumenta muito o ataque dele Só que como ele é psíquico Ele também usa muito special attack Então fica meio desproporcional Porque quando eu for usar ataque psíquico Ele não é tão forte Ele só é ataque Ele é forte nos ataques de luta Porque quando aumenta ataque É boa para ataques físicos Que é de luta Então eu não sei se ele é tão bom Esse Galad aqui Pode ser que não seja tão legal Como a gente queria Seria bom se ele diminuísse Alguma coisa ali Mas não special attack Porque diminuindo special attack A gente perde os ataques psíquicos Vamos ver o que a gente tem Outro aqui A gente também tem um Blaziken Esse Blaziken aqui Diminui ataque e aumenta defesa Eu não achei muito legal não Mas eu quero ter um Blaziken também A gente tem que ir atrás Ver se a gente encontra um novo Torch Um novo Torch Ou a gente consegue capturar um Blaziken por aí Que eu acho meio complicado Porque eu só encontrei Infernape E Charizard Nos locais montonhosos Então eu não sei se é onde Eu vou conseguir encontrar Um Blaziken Vai ser meio complicado E vamos ver o que mais a gente tem aqui Eu acho que o Cornaldus Ele é só rocha O Tirtoga Ele é água e rocha Vamos ver O Electra Vaz é só elétrico Também os outros fósseis aqui A gente tem o Lucario O nosso lindo Lucario Que aumenta special defesa E diminui defesa É muito útil Muito útil esse Lucario Eu acho que a gente vai ter que capturar Outro Lucario Também vai ter que estar atrás de outro Ai meu Deus A gente está ferrado Os Pokémons estão fracos E do jeito que o Kaique falou Que o Maico vai querer vir atrás da gente A gente tem que se preparar E a gente está muito mal despreparado A gente tem que treinar muito mais Nossos Pokémons Porque Não sei o que a gente vai fazer Porque a gente está muito fraco mesmo A gente vai ter que treinar Então O que a gente tem A gente tem Terra e Gelo Terra Terra e Metal Terra e Voador Terra e Dark Terra Mas ele também tem Ataque de Fogo Lutador e Fogo Lutador e Metal Lutador Psíquico E só A gente pode também estar adquirindo mais algumas coisas Tem um Pokémon que é muito bom Um lutador que é Planta Pode ser interessante E a gente tem que começar agora Estudar os elementos dele Eu sei que o Maico é Dragão E Psíquico A gente tem que ver Quais Pokémons que a gente pode utilizar Para ser efetivo contra ele Porque senão a gente vai tomar um pau gigantesco Com nossos Pokémons Então é bom a gente procurar Pokémons que consigam lutar Contra os Pokémons dele E bem Então é isso que a gente vai ter que fazer agora A gente vai se preparar Se tiver uma futura batalha Entre as nossas equipes Entre equipe Rocket E equipe Lunar Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de Liga Pokémon Deixa aquele like Para fortalecer cada vez mais Mais a série E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau